E fala galera do Youtube Beleza Zene Falando hoje pessoal, estamos com mais um vídeo E nesse vídeo galera a gente vai tá aqui pra fazer uma gameplay de Bonkio O nosso inscrito Felipe, ele pediu pra gente fazer uma gameplay de Bonkio E eu já vou avisando galera, se a gente bater 20 inscritos hoje, hoje e amanhã até as 2 horas Eu pinto metade e metade do meu cabelo, entendeu? Eu já vou pintar tudo já de uma cor, das cores que vocês vão botar aqui Vai ter a hashtag verde, a hashtag azul e a hashtag azul, hashtag verde e a hashtag rosa Galera, faz assim ó, se vocês querem eu vou deixar aqui embaixo As hashtags, pra qual hashtag ter mais comentários eu vou lá e pinto o cabelo nosso, entendeu? E as duas que empatar, as duas que tiver mais comentários, a gente vai misturar as duas, entendeu? Misturar, isso mesmo Então já vamos começar aqui Ó, eu não faço uma mínima ideia de como grava esse troço Mas, eu sei de uma coisa Felipe pediu Eu vou ter que jogar, né? A gente vai ter que jogar esse Bonkio Eu não faço a mínima ideia de que que é isso Oxi Ô galera, não sei o que que é isso Ô, sério, alguém me ajuda? She's to make you yourself Meu Deus Ai Ai, eu já morri Gente, mano, eu não faço a mínima ideia de como eu jogo esse jogo Ai, nas faixinhas? Eita Pelo jeito Pelo jeito, o Mario aqui Ele é o cara Melhor cara que tem, né? Pelo jeito Tá, já entendi como é que se joga agora Eu tô vindo pro ar aqui, ó Tá, um já foi Não foi Ah, não Mas agora eu te pego Tá, tem uns que já tão indo Merda Uh E meu nick aqui no Meu nick aqui é Zeny do W3, tá ligado? Agora que eu aprendi a jogar O que que eu faço? Fernando morre Por quê? Por quê? Porque ele é otário E Vinte inscritos tem especial Tem especial Tem especial Pintando o cabelo de duas cores diferentes Ai, merda Eu já morri Por quê, será, né? Porque o Fernando não sabe jogar essas coisas Tão entendendo? O Fernando não sabe jogar essas coisas Quando eu digo Eu não sei jogar o jogo Eu não sei jogar o jogo, Felipe Entendam Eu ainda não entendi como é que se joga Mas Né Tentar jogar o negócio Tá, eu já percebi que é nas flechinhas O bagulho Meu Deus Eu não tô conseguindo jogar Eu já morri Sério Eu acho que não dá Eu não consigo mais trazer vídeo pro canal desse jogo Porque eu sou Tão ruim Tão ruim Empatou Eu tô com zero E o acesso Eita Pega Lá pra lá Pum Pum Ah, meu Eu me suicidei Eu não consigo jogar esse jogo Tá entendendo? Eu não consigo Quando eu digo que eu não consigo Eu não consigo Tá Cara Eu fico indignado com essas coisas Mano Eu fico indignado com esse joguinho aqui Que é difícil pra caramba Daí você passa assim Você tenta ganhar Daí você vai Você vai ganhar Você vai ganhar Daí aparece uma armadilha De ferro 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 Inteiro Ó O bagulho é o seguinte Eu não sei o que eu tô fazendo Os caras já me jogaram pro ar Eu já morri Por quê? Porque eu não sou Eu não sei jogar esse jogo Entendeu? Fiquei sabendo Se eu alcançar 100 inscritos Eu compro uma câmera Opa Eu compro uma webcam Não é uma câmera profissional E eu já fui de novo Por quê? Porque eu só sei conversar com vocês Eu não sei fazer mais nada Eu só sei conversar com vocês Eu não sei fazer Tipo mais nada mesmo Ó O Mario já foi também Renan vai se sacrificar Não Elias é O cu ainda tá ali E vamos que vamos Parece que alguém Vai ficar Morreu Morreu Entendeu? Renan venceu E eu tô com zero E essa tá com Infinitos pontos Porque eu sou muito ruim Não vai dar tempo de agitar esse vídeo Então desculpe se a qualidade dele ficar tão ruim Porque Horrivelmente Eu vou ter que ficar aqui Eu vou ter que ficar aqui Eu fiquei aqui Eita Preula O Mario venceu Jogou todo mundo pro lado E é isso Ah Eu queria acertar ali Ah O Mario acertou Ó Todo mundo se suicidando Ah não O Zen do YouTube tá ali ainda Ah é pra acertar lá Não Velho Eu tô vendo que eu vou acertar ali Vou estragar na cara Desses Desses caras aí Cara Eu tô conversando com vocês Eu não tô lembrando meu Da minha bolinha aqui Gente Desculpa pelo barulho do ar condicionado Eu também sei ficar muito quieta A culpa não é minha Porque a culpa é do editor Chamado Fernando Que não sabe fazer nada E que não vai editar esse vídeo também Porque esse vídeo é corrido Hoje não era pra estar saindo dois vídeos Hoje não era pra estar saindo só um vídeo Qual Qual o objetivo disso Que eu ainda não entendi É você acertar dentro daquele buraquinho Fernando Ah tá bom produção Tá bom produção Que tem a mesma voz do que eu e é eu Aí eu quase fui Elias É o cu Ganhou E o que que Fernando vai fazer Vai no bar de novo Como? Morrendo Agorinha mesmo Ó O cara ficou lá Tá ali buenas O cara não vai conseguir pegar ele E Elias Vai ao cu Venceu de novo Ai Jesus Cristo Eu não sei onde eu tô Ô tá tirando mano Qual foi moleque? Merda Morri Mario vs Nugget Os outros tão em bola dura Tão em bola dura Ih Mario venceu Mario venceu Desculpa por isso Eu não sei Desertigo Cara Eu tô pensando que eu sou o Nugget O vermelhinho Mas eu não sou o vermelhinho Se esse vídeo ficar Uma bosta Já sabe Culpa de quem? Culpa do editor Chamado Fernando Coincidentemente O youtuber Que tá gravando esse vídeo Olha ela Que bonito Eu vou espetar tu Eu vou espetar tu Não sei pular Ô qual foi Desse do pulo aqui Galera eu quero que alguém Galera eu só vou gravar mais um minutinho dessa gameplay Que sério eu sou muito ruim Desculpa se Hashtag verde Hashtag verde Ó Galera é assim ó Hashtag verde Hashtag rosa E hashtag azul Eu quero ver Eu vou botar na descrição desse vídeo Eu quero ver Comentando aqui ó Hashtag verde Hashtag rosa Hashtag azul A que mais tiver Hashtag Eu pinto cabelo As duas que mais tiver Eu pinto do lado do outro Entendeu? Eu vou fazer o vídeo amanhã Por quê? Porque a gente é bom Aqui a família Família crazy A gente vai conseguir Chegar a 20 inscritos Até amanhã Então é isso Valeu Falou E